Será possível que o destino é traiçoeiro? Será possível que nasci para sofrer? Será possível que eu não posso ser feliz? Com a criatura que é a luz do meu viver Será que ela vai afastar dos meus braços? Será possível que já tens outro amor? Será que ela esqueceu do juramento Que em frente ao altar perante a Deus ela jurou? Ao ver que Deus a colocou em meu caminho Mas o destino foi ingrato e traiçoeiro Não quis deixar ela viver só para mim Sou obrigado a conformar com o meu destino Em minha vida só encontrei falsidade Foi o destino é que marcou a minha vida Até o fim sem encontrar felicidade Música 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 Música